Já vai, inferno! Essa campainha toda... Quem tocou essa campainha foi vocês? Maldito dia que eu botei essa campanha aqui em casa, porque quem é pra usar a campanha não usa. Essas crianças atentadas, perturbando o juízo da gente. A Margareth não precisa de campainha. Margareth, ela brota aqui em casa do buraco da tomada, sem eu chamar. Puf! Maiko não adianta campainha, não adianta cerca elétrica, porta trancada, não adianta nada. Que ele entra e rouba as coisas tudo. Deixa eu explicar quem que é o Maiko. O Maiko é um amigo do Willi mais Watson, trombadinha, marginal, vagabundo, não vale nada. Ele rouba as coisas da gente na cara de pau. Esse dia eu tava sentado aqui, o Maiko, o Willi e o Watson. Meu celular descarregou, eu conectei no carregador, falei, Maiko, carrega aí pra mim. Ele carregou. Junto com um monte de coisa aqui de casa. E o Maiko trabalha com o pai dele, o pai dele mexe com instalação de móveis. Aí eu chamei o pai dele aqui em casa, falei, Maiko, vem dar uma olhada também, pra ver se cabe uma TV no meu quarto. Porque eu já tenho uma TV na sala. Tá faltando só uma TV no meu quarto. O Maiko veio dar uma olhada, agora tá faltando as duas TVs. As do quarto da sala. Terrível, terrível. O Maiko sempre foi assim, desde criancinha, quando brincava com o Willi mais Watson aqui na rua de trás, de polícia e ladrão. Era a brincadeira preferida do Maiko, ele só queria ser o ladrão o tempo todo. E vou te falar, menino que leva a brincadeira a sério, que ele tá brincando até hoje. Deixa eu limpar minhas taças, que nas taças tá só poeira. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me sinto a ser assim, fazer a correria, os canapim atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a me... Ai, minhas taças! Maiko quebrou minhas taças! Salve quebrada! Não salvou nada, Maiko, quebrou foi tudo. Qual foi, tia? Passa a fita. Mas a fita não vai colar as taças não, Maiko. Tem que ser um superbondio do Repox, Maiko. Como é que tu tá, menino? Tamo aí na correria. A correria? Tu entrou pra academia? Não, correndo da polícia. O que que foi isso que tu fez aí? Risada de ladrão. As mina da maior valor. Maiko, pelo amor de Deus, me ajuda a pegar os cacos de vidro? Pega com alguma coisa pra não pegar a pó de pá, pó de pá. É com a pá mesmo, Maiko. Não, a pá é melhor ainda, que eu não pego... Tia, tô aqui só de passagem, ladrão, certo? Ladrão? Poxa, Maiko. Eu varrei na casa, com um pão de prato nas costas, tu me chama de ladrão. Ladrão é tu, que rouba as coisas dos outros pra ficar pra tu. Faça isso não, tia. Eu roubo pra vender, é diferente. Ai, que onda é isso? Como é que tá teu pai, Maiko? Que eu nunca mais vi ele. Papai se mudou. É nada. Condomínio fechado. Tá chique. Segurança 24 horas. Tá rico. Banho de sol duas vezes por dia. Tá preso? Foi preso de novo, Maiko. Vacilou, né, tia? Aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto, Maiko. Dá o papo. Deixa eu te perguntar um negócio. Como é que teu pai e tu conseguem roubar as pessoas na cara delas sem elas perceberem? Aí, tia, você deu o seguinte, certo? Com nós o papo é reto, o outro é com seis lemos, certo? Onde pingar o sangue da senhora joga o nosso. Mas é mó treta. Agora é o seguinte, vem aqui ajudar a senhora no que for preciso. Mas pra ensinar os segredos da minha profissão aí, não. Profissão, Maiko? Por que que tu rouba as pessoas, Maiko? Tá fácil pra ninguém, tia. Antigamente, com 10 reais nós íamos no mercado. Com 10 reais só nós voltávamos com salgadinho, refrigerante, bolo, arroz, peixe. É uma compra do mês. Hoje não tem como mais não, Maiko. Não tem como colocar o câmera no mercado. Ria aí de novo, Maiko, pra eu ver. Eu não sei se ele tá rindo ou tendo um AVC. Quando foi que tu começou a roubar, Maiko? Na maternidade. Roubava a chupeta dos vacilão. Que isso, Maiko. E desde sempre oprimido, desde que eu nasci, apanhando da sociedade, certo? Apanhei desde que eu nasci. A gente também, Maiko. Todo mundo, Maiko. Quando a gente nasce, o médico dá uma palmada na bunda da gente, pra gente chorar. Normal. Duas horas de palmada? Não queria parar mais de me bater, não. O médico não parou de te bater? Parou, quando eu devolvi o relógio dele. Tá rolando uns boatos aí, Maiko, pela cidade. Qual foi? Dá o papo. Margarete Fofoqueira veio aqui em casa e falou que ela... Tá o bairro todo sabendo. Você roubou oito pessoas na parada de ônibus. Ah, que onda é essa, tia? Cheguei com as outras pessoas aí, fui pedir informação, certo? Automaticamente foi todo mundo me entregando o celular. E tu não devolveu o celular das pessoas? Já, todo mundo já tava na outra esquina. Quando eu fui devolver, ah, eu fiquei mesmo. Maiko, eu vou te falar assim. Tu assusta as pessoas, entendeu? Ah, que... Essa toca horrível, esse óculos de mosca. O jeito que tu anda assusta as pessoas. Dá uma andada aqui pra tia ver. Dá uma desfilada. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar. Parou. A impressão que eu tenho assim, Maiko... É que tu tá lá no Orgulho do Madeira... Que tu soltou um peido e tu tá aqui abandando o peido aqui assim. Ah, que onda é esse? Tia, esse micro-ondas aí eu gostei. Tira o olho do meu micro-ondas novo, acabei de comprar da Polishop. Não, mas lá em casa tem igualzinho, da Poli. Da Polishop? Da Poliana, roubei semana passada. Tu falou que tu não ia mais roubar a vizinhança. Que tu entrou pra igreja ou que você tava se tornando alguém melhor? Ai, tia, eu entrei pra igreja mesmo e tô me tornando uma pessoa cada dia melhor, certo? Tá evoluindo, Maiko? Tô evoluindo e passei até por umas provação. Me conta, Maiko! Esses dias, tia, tava no busão. Me conta. Como é que eu fico, ó, tia? E eu dentro do busão, a moça sentou do meu lado, tia. E eu falei, Deus, tu tá me testando, Deus? E a moça sentou do meu lado e dormiu, que a bolsa dela aqui, ó. A bolsa dela, entre mim, como é que fala? Entre eu e ela. Mas tu não tava lá, é entre eu. A bolsa aqui, aberto, o celular dentro da bolsa. E a moça dormindo, eu olhei pro celular e falei, a oportunidade é essa. O que é que tu fez, Maiko? Roubei, não. Glória a Deus, irmão, não roubou. Eu creio, diga, eu creio, irmão, eu creio. Ele tá mudando, ele tá mudando. Tô mudando porque eu sei que eu tô mudando e Deus tá me provando. E eu tô vencendo cada provação, certo? Jogando bola com meus parceiros na quebrada, lá no Rio do Madeira, de boa. Quando foi que não, o rapaz levantou, o celular dele caiu aqui. Falei, olha aí, Deus. O iPhone. Olhei pro iPhone, o iPhone me encarou, eu encarei o iPhone, tio. O que é que tu fez, Maiko? Roubei, não. Aleluia, irmãos! Porque eu tô sendo uma pessoa melhor cada dia. E aí tava na quebrada com meus parceiros, acendendo um. A senhora já acendeu um? Um incenso? Pode ser. Acendendo um com meus parceiros, de madrugada, três horas da manhã, uma mina passando, um AirPods no ouvido. Tentação. AirPods não pode, tio. Eu olhei pra menina e falei, a oportunidade é essa, mas... Carei a menina, a menina olhou pra mim, tio. O que é que tu fez, Maiko? Aí eu roubei, porque nós é poucas ideias. Não, Maiko, tá vindo bem. Não pode vacilar, não. Tá vindo bem, Maiko. Tem outros correm pra fazer aí, depois não volta aí, certo? Vai lá, menino. Vai com Deus. Fica com Deus. Faz que eu esqueço. Faz que eu esqueço meu celular. Manda um abraço pro teu pai. Pode deixar que eu mando. Eu gosto do Maiko, assim. Eu acho que ele vai evoluir um dia. Tá melhorando ele. Maiko, o celular é meu. Maiko, o meu celular. Maiko, o celular, 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 o celular